E estamos de volta para a terceira e última parte da primeira edição de Hora Quente, a hora que vai aquecer as suas noites, 5 dias por semana, aqui no The Portuguese Channel. Tenho um privilégio enorme de apresentar como o meu primeiro convidado musical, um senhor que eu cresci a ouvir. Cresci para cima, para os lados, para todo o lado, sempre a ouvir este senhor. É um embaixador da música portuguesa pelo mundo. Se o Marcelo Rebelo de Sousa hoje é o presidente dos afetos, isto é o artista dos afetos. E eu acredito que ao longo da sua carreira o Jorge já abraçou muitos mais portugueses que o atual presidente da República. Porque ele é, sem dúvida, muito querido. O artista mais querido de todas as comunidades portuguesas e é o nosso convidado esta noite. Senhoras e senhores, Jorge Ferreira! Muito bem, Jorge! Tudo bem, meu amigo? Tudo bem! Passa, por favor! Ricardo, Ricardo! Muito bem, Jorge Ferreira aqui no estúdio da Hora Quente, nesta primeira edição oficial. E não é por acaso que o convite foi feito e eu agradeço muito, muito teres aceito o nosso convite. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado. Sempre que tenho a oportunidade de enviar um abraço diretamente ou indiretamente à nossa comunidade, é sempre com muito prazer. Muito bem, eu falei dos afetos do Marcelo Rebelo de Sousa, mas o Jorge Ferreira já há muitos anos anda a dar os afetos, não é? Pois, já há alusão, nem gostei. Já são quantos anos de carreira? Não sei, há a beira de 40. 40. Eu já ia dizer que eu fiz 40, mas já acalhaste a mentira, não é? Agora esquece-te, agora esquece-te. Não posso dizer. Em 40 anos foram muitos os países. Dizes aqui um peito conquistador, conquistaste o mundo inteiro, praticamente. Quantos países? O mundo português, talvez. Sim. Quantos países, Jorge? Eu tive a honra de fazer 20 países. 20 países é qualquer coisa de especial. Aliás, ouvi dizer, contar várias histórias, que quando chegaste, por exemplo, à África do Sul, foste recebido como um rei. A recepção foi fantástica. A Austrália, a Venezuela... Isso foi a primeira vez. Quando comecei a segunda vez e a terceira vez, começou a ficar a recepção um bocadinho mais pequenina. Sim, mas nesse tempo, até com flores, o pessoal esperava para mim no aeroporto. O que é a sensação? O que é essa sensação? Bom, isto, para mim, representa uma, sei lá, uma satisfação enorme em saber que o que eu faço, o povo gosta. Por menos aquele povo que o avenaia, gosta. E isso é a paga das noites perdidas, do concesso, etc. Isso é toda essa paga. Eu costumo perguntar o segredo do sucesso, mas depois de vários anos também de fazer as entrevistas e falar com gente de sucesso, eu já reparei, e por dedução própria, que o sucesso vem da humildade também. Não só da qualidade que a pessoa tem na sua profissão, neste caso, no teu caso como artista, cantores, compositores e autor, mas essa humildade que talvez é o segredo. E depois de ter-se recebido em 20 países dessa forma, como é que ainda, ou aos 40 anos depois, mantens-te o homem da Bretanha? Assim já velho. Não, velho não. Velhos são os trapos, é assim que se diz, não é? Experiente. Bom, isto é assim, Ricardo. Eu várias vezes me é feita a pergunta do porquê ou se a vejo outros artistas na comunidade com capacidades para ultrapassar aquilo que fizeram, por exemplo. E eu digo que sim. É preciso ter sorte na vida. Isso é verdade. Eu tive sorte. Mas para além da sorte, se a sorte bater à porta e você não abrir a porta, a sorte não entra. E tem que haver trabalho enquanto a sorte está a dar. Temos artistas, infelizmente, na comunidade que gravam, depois do trabalho está gravado, sentam-se de cadeira, à espera que o telefone toque e pronto, como um dito que diz o Raul Solonado. Olá, sou um bebê, nasci, quem é que me dá de mamar? Isto acontece na realidade, pronto, a alguns dos meus colegas. O que eu acho é que, tendo por as mãos ao trabalho, quando um trabalho está gravado, quando um disco está gravado, o trabalho ainda não começou, porque é a partir desse momento que ele tem que começar a trabalhar. Não é sentar-se à espera que o telefone toque, porque não acontece. Se gravar um disco e ninguém souber que esse disco existe, ninguém o vai comprar, ninguém o vai conhecer, ninguém o vai tocar na rádio. Tem que se deslocar e tentar vender o seu produto, porque ao fim e ao cabo nós somos um produto. Esse disco que você segura aí é um produto. E eu acho que a pessoa tem que provar primeiro para saber se gosta do produto ou não. E é a partir daí que começa a armar uma rede e a ganhar um certo mercado. É isso que eu acho que faz falta. Aqui na Hora Quente, um conselho de um artista, 40 anos de carreira, 20 países, 40 discos, muitos platina, ouro, um embaixador da música portuguesa, como eu disse, não é todos os dias que se tem um conselho destes. Oxalá que ouçam os teus conselhos. Jorge, mas com muito trabalho, quando é que esse trabalho começou? Qual foi o teu primeiro conjunto? O meu primeiro conjunto, só fazíamos trabalhos em volta de cá, foi horrível, nos orredores, no Bedford, enfim. E começou foi através da canção do Papai. A partir daí é que foi, tive que deixar o trabalho e seguir o caminho da música. É verdade. Houve sempre algumas dúvidas. Houve dúvidas. Não para ti, mas para as pessoas da comunidade. Não, não foi esta música que ele fez aqui que foi o grande sucesso, mas estás aqui a dizer Papai, não é? Essa música, então, é que te levou para outro patamar. Essa música pôs-me no quarto lugar em Portugal, da música mais vendida, aliás, no número quatro das músicas mais vendidas na história de Portugal até à data. Portanto, foi uma canção, essa com outras, não é? Mas essa foi a que ajudou a pôr-me nesse patamar. Em que essa canção sozinha vendeu 1.200.000. Incrível. Que saíram de Portugal para outras comunidades também, lógico, e que foi vendida em Portugal. Aliás, eu posso dizer que aqui há um caso curioso, é que talvez uma das pessoas que ouviu ao longo da sua vida mais vezes a canção Papai foi ali o Sr. Lima. Quantas filhas, Sr. Lima? Quantas filhas? Está-me chamando velho. Não, 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 não. Foram quantas filhas, Sr. Lima? Foram cinco. Cinco filhas. E o filho. E o filho. Mas como a canção é Papai, Minha Filha, então olha. Foram muitas as filhas. Nesses casamentos, era com certeza a canção da dança do pai e da filha? É, bom, é o que eu sei lá, as coisas vão acontecendo, sabe? Sr. Lima, diga-me a verdade, você estava até aqui já com essa canção ou não? Não. Outra vez, Jorge? Não. Não, 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 Jorge é um elemento sempre querido. Obrigado, obrigado, Sr. Lima. Mas Jorge, agora por falar nessa canção Papai, tocaste no assunto dos casamentos, acredito, isso não é oficial, mas acredito que Papai é talvez a canção de pai e filha mais tocada nos casamentos portugueses. E ainda bem. E ainda hoje é tocada. Ainda bem, obrigado. Muito bem. Jorge, houve algum momento na tua carreira que algum fã ou alguma fã colocasse-te numa situação computadora, uma coisa que não sabias responder? Há um caso curioso, para já eu devo dizer, eu não sou curandeiro, eu sou simplesmente cantor e componho o material que canto. Porque há dúvidas. Mas há uma senhora, por curiosidade, em França, que um dia se aproximou de mim e me disse, olha, você sabe, eu tive cancro de peito e foi curado a ouvir as tuas canções. E aquilo, eu não soube dar resposta àquilo que ela me disse, porque pronto, não sei se sou crente dessas coisas. Por favor, aí em casa, o Jorge tem os teus contactos no website, nada de ligar para ele a pedir curas para as doenças. Isto a partir de agora, Jorge, começas uma nova moda. Oh, não, não, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Muito bem. Jorge, falando com vários colegas teus, houve um em particular que disse que ele tinha ido à Venezuela contigo. Ele abriu o teu espetáculo e disse, epá, e vi lá uma coisa que nunca esperava na vida. Cheguei uma feira, aquelas feiras ao ar livre, e vi discos piratas do Jorge Ferreira na Venezuela. É verdade? É verdade. E o pior é que eu, depois do espetáculo, tenho que assinar esses discos piratas todos. Não me digas. As pessoas não têm culpa, não sabem se é pirata ou não, compram, e claro, eu não vou dizer que não às pessoas, eu assinei os discos piratas. Ainda hoje acontece a mesma coisa, embora já não voava no Venezuela há muito tempo, devido exatamente a esse governo que lá existe. Pois, está uma situação. Esse condutor de caminhão, que é o que dizem. O condutor de caminhão. Ainda vais fazer uma música para ele, não é? Isso sei lá. Nem sei se ele merece. Pois, isso é verdade. Jorge, mas dos países todos que tens corrido, qual foi o mais especial para ti? Talvez isso é difícil responder, mas... O mais especial para mim talvez fosse a Austrália ou a África do Sul, devido a uma simples razão. Quando se fala com português na Austrália, por exemplo, ao perguntar há quanto tempo não vais a Portugal? Ah, estive lá o outro dia, estive lá a coisa de 5 ou 6 anos. Quer dizer, a Austrália é tão distante de Portugal, e daqui, e de qualquer lado, ou África do Sul, que o pessoal vai a Portugal, acha que é frequente ir a Portugal de 5 e 5 anos. E então é um país em que, sei lá, a saudade existe mais tensa, é o que eu acho. Este ano, Jorge, quantos espetáculos já fizeste? Este ano, este ano? Não foram muitos? Este ano não foram muitos. Não, sabe, eu aposto mais na qualidade do que na quantidade. Deve ter feito aí, talvez, uns 20 espetáculos ou coisa. Continuas aos verões a ir até Portugal, não é? Sim, sim, no verão. Uma série de espetáculos. Mas mesmo aí estás a abrandar mais um bocadinho, por vontade própria, não é? Por vontade própria, até porque às vezes gosto de pôr o trovão em certas... Por exemplo, se eu vou à Ilha de São Miguel fazer um espetáculo, vamos dizer, em Ponta Delegada, eu não marco mais nada e ponho no contrato, da minha palavra, que não marco mais nada, aos arredores de Ponta Delegada. E isto faz com que haja menos espetáculos também. E eu faço isso nem só em São Miguel ou nos Açores. Em qualquer parte eu faço isso. Vou a uma cidade, mas não torno a frequentar aquela cidade durante o mesmo ano. A não ser que de vez em quando aparece uma coincidência de uma festa em Fala Riva, depois, três meses depois, há uma outra festa em Fala Riva. Isso é diferente. Mas eu não gosto de frequentar a mesma localidade duas vezes no mesmo ano. Porque eu acho que um artista é como um limão que cria sumo, ou uma laranja que cria sumo, mas se espreme muito, o sumo acaba e não tem mais nada para dar. O que quer dizer que no primeiro espetáculo vai ter muita gente, no segundo vai ter... e no terceiro está tudo outra vez. Portanto, não convém. Mas isso também tem sido muito inteligente. Ao longo dos anos com isso, é que tentas não marcar muita coisa no mesmo sítio. Aliás, houve aqui vários anos que não atuavas no momento de Fala Riva aqui à volta. E não era para não crer. Não era para não crer, porque havia muitos espetáculos fora da área, na Europa. Exato. E ainda hoje há. A minha maioria dos espetáculos é sempre na Europa. A França tem sido um país constante, não é? Sim, eu frequento muito a França, a Inglaterra, a Alemanha. Estive há dias na Alemanha, na Suíça, Portugal no verão. De vez em quando, o que não quero dizer que também não é Portugal, os Açores. De um ano e ano, dois em dois anos, tenho sempre algo também nos Açores. Já regressaste à Bretanha para cantar na Bretanha? Muitas vezes. Sempre que o avião para em Ponta Delgada, a caminho de Lisboa, sempre que tenho a oportunidade, vou ver a minha terra. Embora a minha casa já lá não existe, já sou o terreno. E espetáculo, já fizeste lá também? Já fiz lá há muitos anos, fiz um espetáculo na minha terra. Há pouco falava em França, mas muita gente não sabe esta história, e o Jorge também não conta isso muita vez. Mas o Mr. Tony Antunes, mais conhecido hoje em dia como Tony Carrera, abriu os espetáculos para o Jorge Ferreira em França, nos anos 80. Sim, aliás, uma das primeiras canções que ele gravou, ele abria os meus espetáculos, depois da turnê, a empresa dos espetáculos, ou seja, o empresário, que era uma grande empresa que montava os espetáculos em França, fazia um grande jantar, convidava todos os artistas que participaram nos espetáculos, na turnê, e também os colegas das rádios, televisão, enfim, toda aquela malta ia àquele jantar. E eu lembro-me, eu estava sentado ao lado do Cónsul de Portugal a jantar, o Tony Carrera passa à minha frente e vira-se para mim. Epá, quando tivesse uma oportunidade, vê lá se faz uma musicazinha. E então, estávamos a jantar naquelas mesas compridas, com a toalha, era o papel branco, e eu desviei o, nesse momento que ele saiu, eu desviei o prato para o lado e comecei a escrever, e vira-se Cónsul, o que é que você está a fazer? E eu disse, estou a escrever a canção que ele pediu, você não ouviu. E vira-se Cónsul, mas aqui e agora, aqui e agora. Ele lembrou-me, eu vou fazer aqui. E eu comecei a escrever, quando alguém passava por trás de mim, por trás da minha cadeira, e punho o nariz lá, eu não gosto de escolheiros, nem escolheiras. E então, eu pegava no prato e punho em cima da letra outra vez para ninguém ver. Quando acabavam de passar, e então, eu continuava a escrever. Quando acabei, rompi o papel, acabei de comer, acabei de escrever, rompi o papel. Era uma canção muito simples, uma letra muito simples. Chamei o Tony e disse, olha, cá está a canção para ti. Como? Como é que vai? E eu comecei a cantar. Em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal, ver o povo que lá deixei, ver minha terra natal. Foi o primeiro sucesso que ele gravou. Faz a ver. Só que no ano a seguir, tornei a França, e na rádio, numa entrevista que estava a ter, que o senhor estava lá nesse jantar, e vira-se para mim, olha, queres ver uma coisa? E eu disse, o quê? Vê lá aí o disco, era um disco venil, dos pequeninos, com 45 rotações. Estás a ver? Epá, ele gravou isso, deixa eu ver. E ele começou a tocar, está muito bem gravado. Está, mas vira ao contrário. E ele vira o disco ao contrário, e tinha lá, letra e música Tony Carreira. Não me digas, o Tony faz isso? Não sei. Não é conhecido por isso, pois não. Não é conhecido por isso. Ele fez nessa. Pronto, eu o chamei e disse, Tony, mas afinal, é pá, desculpa lá, que eu fui fazer um concurso de originais em Portugal, pá, e até ganhei, e após o meu nome. Pá, podias pôr da mesma maneira, eu é que fiz. Põe-lhes que eu é que fiz. Pois. Aliás, eu andava sempre na estrada, que muitas vezes nem atenção prestava a estas coisas. Claro. E foi a partir daí que um dia cheguei a SPA, a Sociedade Portuguesa de Arturos em Lisboa, e disse, a canção tal, 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 Saudades de Portugal, não é 50% minha, 50% do Tony Carreira. É 50% minha e 50% minha. Ou você quer dizer que é 100%? Pois é. Então, neste caso, uma vez que já está aqui há muitos anos, você tem que pedir uma carta ao Tony Carreira para esclarecer que você é que é o dono desta canção 100%. Pronto, eu lhe falei para ele e disse, Tony, isto é assim, assim, assim. Opa, não faz mal quando estivesse em Portugal, a gente arranja isso. Eu estou em Portugal. Então, um dia destes vamos arranjar, até hoje. Até hoje. Isso já foi, talvez, há 20 e tal anos. Mas pronto. Já passou. Mas um dia destes convidou-me à sua casa, na costa da Caparica. Fui lá e paguei-me de uma certa quantia. Jogámos à Lerpa, que eu gosto muito de jogar. Ele também gosta de jogar à Lerpa. E eu saquei lá uns trocadinhos, uns ouros, lá na casa dele. Portanto, foi agradável. Jorge, eu não sei porquê, mas os cantores têm alguma dificuldade em responder a esta pergunta? Diz. É a idade, não é? Não, não tem nada a ver com a idade. Eu já fiz 40, por exemplo. Já gravaste centenas de... Já fizeste 40. Não vamos dizer há quantos anos, mas já fizeste. Tu gravaste centenas, para não dizeres, milhares de músicas ao longo da tua carreira. Eu tenho declaradas na SPA, neste momento, seiscentas e sessenta e tal. Dessas músicas, qual é que tu mais gostas? Oi. Sabes, Ricardo, uma pessoa, quando faz uma música, qualquer música, seja a música que seja, é sempre com a mesma intenção. Que seja uma canção que venha a agradar quem a vai ouvir e, portanto, é feita com o mesmo carinho como outra qualquer. Mas, claro, há algumas sempre que se versaim mais que outras depois da gravação estar feita. Eu tenho muitas, sinceramente. O Papai, o Carro Preto. O Carro Preto é uma canção que não é a minha. Uma canção muito antiga brasileira, em que há um colega que vem de Brasília e apresenta-me uma letra, mas modificada em português, porque era o Fuscão Preto. E eu gravei o Carro Preto. Pronto. Canções desse género em que se versaíram mais que outras. Deus clássico. E canções de mãe, tenho uma dúzia delas. Porque cantar sobre uma mãe é um tema que nunca farta de se ouvir. A gente nunca se farta de ouvir, porque há sempre algo a dizer de uma mãe. De pai, enfim, há muitas canções que me estão arquivadas em que, para mim, não é que tenha mais valor, mas é que são mais especiais. O que é que ainda falta fazer o Jorge Ferreira nesta carreira tão brilhante? Olha, eu, sei lá, ser pintor. Olha, o Jorge W. hoje tentou a sua sorte. Parece que está a funcionar. Não sei. Eu acho que não falta fazer mais nada. Quando se diz isso é porque a gente sente-se realizados. Mas a verdade é que também quando a gente se sente realizados estão prontos a morrer. E eu gostava de dar-me mais algo de música. Jorge, há vários artistas que, devido à sua grandeza, acabam por ficar ligados a certas casas. Quando, por exemplo, a Amália, Pransa, Olimpia, era da Amália. Mas tu, nesta região, o Vinas de Milo era a tua casa. Era a minha casa. Muitos anos. Todos os fins de semana, quase. Eu tive, sinceramente, tive um fim de semana que atuei sete vezes no Vinas de Milo. Sete. No mesmo fim de semana. No mesmo fim de semana. Foi uma vez só na vida. Mas pronto, aconteceu. Que era sexta-feira à noite um casamento, sábado da tarde um casamento, sábado à noite uma festa de noivados, ou seja, chaua, que chamámos naquele tempo. No domingo da tarde um casamento, no domingo da tarde uma chaua também e no domingo à noite um casamento. Na segunda-feira, feriado, casamento à tarde e casamento à noite. No Vinas de Milo é diferente, como toda a gente que conhece o Vinas de Milo sabe que os casamentos são praticamente quatro, cinco horas o máximo. Portanto, entra um casamento ao meio-dia e meia, quatro e meia, cinco horas. Já está. Aquele casamento já saiu do quarto e outro casamento entra no quarto. Arranjam as mesas de maneira rápida em que entra outro casamento. Portanto, era uma fábrica de casamento. Mas a razão de eu mencionar isso é porque já há muitos anos, não é com tanta frequência que agora atuas nessa casa, mas no dia 18 de fevereiro, um domingo à tarde, para celebrar os namorados e os apaixonados, o peito conquistador vai estar no palco do Vinas. É verdade, é verdade. Dia 18, portanto, temos um, que é considero um grande espetáculo no Vinas de Milo, porque eu queria fazer isto por conta própria, mais para a fim do ano, mas há uma empresa que, a Gold Star, que se propôs que fizesse agora neste tempo e que ele estivesse envolvido nesse espetáculo. Então, eu acho que é melhor essa pessoa se envolver porque assim não tem que trabalhar. Exatamente. Sim, só vou atuar, vou-me concentrar só na atuação. Desde já faço convido a todos aqueles que puderem ir e que queiram ir, as portas estão abertas no Vinas de Milo, dia 18 de fevereiro, é um domingo de tarde, tem jantar, vai ter violinhos também em volta das mesas, portanto vai ser um jantar e espetáculo de gala. Muito bem, mas não é só baladas que o Jorge vai cantar, o Jorge vai ser o Jorge. Um pouco, falando de concessões aqui há bocadinho, esqueci-me de dizer, sabes, eu às vezes falo muito, outras vezes falo pouco. Às vezes prefiro falar menos e dizer mais no pouco que falo, mas há sempre coisas que a gente tem de mencionar. Por exemplo, falavas de concessões, 600 e tal concessões. Nessas 600 e tal concessões eu gosto muito de trabalhar em letras profundas, letras que nos diga algo, letras que diga algo às pessoas, que faça parte das nossas vidas, enfim, que tenha uma história e que tenha também um bocadinho de arte na letra. Mas confesso que há sempre aquelas canções que nascem, que eu considero aquelas tais canções tolas, mas que não deixam de ter uma certa piada e quase todos os anos nasce uma dessas canções. Este ano nasceu, por exemplo, uma dessas, que vai assim mais ou menos. Tenho uma vida muito atarefada, eu levo dias e noites a conduzir, pois é normal que depois da caminhada procuro a cama para descansar e dormir. Mas quando acordo tomo um banho de água fria, minha pele se arrepia e começo a despertar. Tenho coragem, mas às vezes quando eu olho tudo parece que encolhe, mas é bom para acordar. Estava eu a tomar banho, a campanha tocou, quando fui abrir a porta a toalha escorregou. A vizinha achou piada e a rir-se disse para mim, coisa mais entrogalhada, nunca vi nenhuma assim. Pronto, aquelas coisas todas, mas não deixam de ter uma certa piada. Eu lembro-me de cantar isto aqui, nem sei se havia de ter cantado ou não. Devias e até vou fazer questão que quentes com música e tudo aqui no nosso programa e ser a primeira atuação oficial aqui na Hora Quente. Portanto, vamos-te apresentar. Antes de mais, Sr. Lima, muito obrigado uma vez mais por estar cá. Estamos quase no final do nosso programa. Eu sei que você é fã, eu sou fã aqui do Jorge Ferreira. Vamos ouvi-lo cantar. Obrigado, Sr. Lima. Jorge? Muitos. E que eu veja. Obrigado. Jorge, obrigado. O palco é teu. Vamos ficar então, podes então seguir, Jorge. Vamos ficar então com Jorge Ferreira e este Um Peito Conquistador. O tema que vamos ouvir tem por título Eu Não Sei, Ninguém Me Explica. Não, não é. Estava eu a tomar banho aquele bocadinho que ele estava a cantar há pouco. Vamos então ouvir Jorge Ferreira aqui na Hora Quente. Estava eu a tomar banho, a campanha tocou. Quando fui abrir a porta, a toalha churretou. A vizinha achou piada e a risse disse para mim, coisa mais entregalhada, nunca vi nenhuma assim. Tenho uma vida muito atarefada, eu levo dias e noites a conduzir. Pois é normal que depois da caminhada, procuro a cama para descansar e dormir. Mas quando acordo, tomo um banho de água fria, a minha pele se arrepia e começo a despertar. Tenho coragem, mas às vezes quando eu olho, tudo parece que encolhe, mas é bom para acordar. Estava eu a tomar banho, a campanha tocou. Quando fui abrir a porta, a toalha churretou. A vizinha achou piada e a risse disse para mim, coisa mais entregalhada, nunca vi nenhuma assim. Tenho uma vida muito atarefada, eu levo dias e noites a conduzir. Pois é normal que depois da caminhada, procuro a cama para descansar e dormir. Mas quando acordo, tomo um banho de água fria, a minha pele se arrepia e começo a despertar. Tenho coragem, mas às vezes quando eu olho, tudo parece que encolhe, mas é bom para acordar. Estava eu a tomar banho, a campanha tocou. Quando fui abrir a porta, a toalha churretou. A vizinha achou piada e a risse disse para mim, coisa mais entregalhada, nunca vi nenhuma assim. Estava eu a tomar banho, a campanha tocou. Quando fui abrir a porta, a toalha churretou. A vizinha achou piada e a risse disse para mim, que coisa tão pequenininha, nunca vi nenhuma assim. Quando eu acordo, logo me empenho, em tomar banho, para acordar no lago fria. Quando a vizinha achou piada, se ela fosse montagem, a coisa não se envolvia. Estava eu a tomar banho, a campanha tocou. Quando fui abrir a porta, a toalha churretou. A vizinha achou piada e a risse disse para mim, que coisa tão pequenininha, nunca vi nenhuma assim. E foi Jorge Ferreira, eu estava a tomar o banho. Jorge, sinceramente, olha, oxalá que essa toalha esteja sempre presente. E oxalá que tivesses tomado banho a jeito. Dia 18 de Fevereiro, vina-se no Milo em Swansea. Grande espetáculo para o dia de São Valentim. Quero ver todos lá. E vais ver com certeza. Casa cheia, sei que vais estar. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. Amanhã há mais uma hora quente. Obrigado, Eduardo Sousa Lima. Obrigado, Jorge Ferreira. Um peito conquistador é o mais recente disco. E não se esqueçam, todos os caminhos vão dar ao Vindo-se no Milo, dia 18 de Fevereiro, para ver aqui o rei Jorge Ferreira. Boa noite. Obrigado. Obrigado.